Podemos, no final, ainda ter muito tempo para os alunos desse AmarCamp fazerem perguntas, que passaram um bocadinho por todos os temas, desde o futuro da Europa, a participação, a cidadania, questões económicas e dos refugiados, portanto foi muito interessante a diversidade de perguntas e a possibilidade de poder falar de vários temas, que são temas da atualidade e que são temas decisivos para o futuro da Europa e dos países, e por isso acho que esta é uma iniciativa, que já agora aproveito para dar os parabéns à representação portuguesa da Comissão Europeia, porque acho que é exatamente com a iniciativa destas, como também dizia lá dentro, que podemos tentar, de alguma maneira, preencher um bocadinho esta distância que existe entre os mais jovens da Europa, esta discussão em torno do nosso futuro comum, acho que estes momentos são muito importantes, num ambiente descontraído, aqui numa aldeia linda de Monsanto, no centro de Portugal, acho que é muito importante para que, de uma maneira, eles também levem daqui algo que faça com que pensem em Europa de forma diferente.